Os dois principais jogos da temporada E o sistema de defecimento de presença Sistema de defecimento humano, meu Deus Falaram, falaram, falaram Sistema de defecimento humano, tá fazendo algo, né? Ativemos 7 gols nos dois jogos cruciais da temporada até agora E aí você vê que numa análise fria se poderia dizer antes Bom, o time duro atletico tecnicamente tão de feitoral e o torcedor, eu tenho uma chance numa final como essa. Ela tem uma boa vantagem do primeiro, que foi da vez. Daquelas vezes que a gente coloca na melodia, o filme vai pra trás. A vantagem de ter sido até maior, o filme é o Fábio seguindo, porque o Fábio teve até o quadro do outro, e a minha movimentação se tornou, mas o Atlético tem...